Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem, eu estou ótima, graças a Deus E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meus amores, como vocês viram, já comecei o vídeo aqui com a mão na massa, né? Organizando ali o cantinho dos brinquedos das crianças, tirando um monte de brinquedos que eles só fazem espalhar pelo meio da casa Deixei ali só o necessário, aí já parti ali pra estante, já limpei, já tirei pó de tudo E agora eu vou limpar aqui a sala Mas antes eu vim aqui, né? Fazer a abertura do vídeo com vocês E eu peço que vocês, se não for inscrito no canal A Raila já quer fazer a participação da abertura do vídeo E eu já peço a vocês, meus amores, que não for inscrito no canal Já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo por aqui, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa aí seu like também, tá? Que ajuda muito a YouTube entender que vocês gostam dos meus conteúdos E é isso, meus amores, eu não vou prolongar muito aqui a minha fala, né? Porque tem muita coisa pra fazer aqui Eu ainda quero fazer um lanchinho pra gente, né? Tomar café hoje E é isso, eu quero gravar tudinho aqui pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem E agora deixa de conversa, eu vou pro vídeo, gente Porque tem muita coisa pra fazer aqui Eu nem sei se eu vou conseguir gravar tudo, sabe? Mas é isso, meus amores, bora pro vídeo Eu vou gravar tudo, sabe? Eu vou fazer aqui Hoje eu vou gravar tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.